O que é esse parceirinho aí do ADV, da Destramente, me dizer isso aí? Rapaz, o negócio agora é o Sinistrin, tá feio demais da conta, com essa atualização do WhatsApp, ficou bom, viu? Ó, ficou bom pelo lado, que a gente vai lá, posta aquela fotinha e tal, as gatinhas vai lá, tá chique, né? Então tá bom demais, mas ficou feio pelo lado, ó, esses carinha que comentam nos meus vídeos aí me chamando de abelha, não sei o que... Eu tenho o número deles salvo, né? Hashtag abelha salvo, aí vou lá dar uma olhada nos statusinho do homem lá, tá lá, as fotinha velha com... As fotos desarrumadas, meio coisa de AB de verdade, aí tá tocando uns funk, que eu não sei não o que que é isso, que eu não tenho nem costume de escutar essas coisas. Então, galerinha, o trem é desajeitado, ó, bora evitar esse trem, tá beleza? Sai disso. Ô, galerinha, o que eu tô vindo aqui não é só pra falar desse AB aí, não. É, pra dar um recado pra vocês aí, tá comentando aí nesse vídeo, conteúdo, tá chega nesse carnavalzão, né? Feriado aí, bom de que? Nós ir pra fazenda, fazer vídeo, mexer com o boi, tá entendendo? Cês tão entendendo? Então, quero conteúdo aí, viu, que cês comentam aí bastante, tal, tal. Felipe, quero que você faça vídeo ensinando o boi subir em árvore, vou fazer sim, tá beleza? Então, quero que todos comentem aí, compartilhem nossos vídeos com os amigos, se inscrevam no canal. É, esse aqui não, esse aqui é só pra quem tá inscrito mesmo, passar os conteúdinhos pra nós. Agora, os vídeos que nós tem bacana aí, que cês compartilhem com os amigos pra ajudar nós, viu? Quero avisar a vocês também que daqui uns dias vamos ter um sorteio. Primeiro prêmio, dois bonés ADB. Segundo prêmio, um cabresto chique demais, feito pelo Hugo Dastraia. Um cabresto feito costurado e feito na charro de treze pernas. E o terceiro prêmio, uma argola formiga. Então, galerinha, esse sorteio é meio que um sorteio rifado. Você paga dez reais na inscrição pra participar do sorteio. Só que não começou ainda, eu vou avisar todo mundo quando começar, beleza? Se inscreva no canal, não campal, no canal. Se inscreva no canal, dê like nesse vídeo e vamos nessa. Até o próximo, galerinha.